Gente, sejam bem-vindos. Então, você que está assistindo ao vivo, no momento que eu estou falando aqui no francês carativos, conta também para você que está assistindo o replay ou no canal francês carativos ou no canal do Polkabans, ou seja, eu, Professor Paul, eu vou fazer com o Alexi, Alexi Magia. Bomsoir, ça va? Bomsoir, bomsoir. Vai ser sensacional. Então, agora, vocês compartilharam com aquela setinha, gente? Meu Deus, viajou para daqui. O que a gente vai ensinar para as pessoas, culturamente? Culturamente, bem, é diferente. É escrito no meu nome, meu. Alexi esforçou bastante. Tem a questão da pontualidade. Como que você vê a questão de pontualidade, Alexi? Depende, pontualidade no trabalho. Na França, chegar atrasado, tipo, cinco minutos seria o máximo, eu acho. E ainda te olho de cara feia. Você está fazendo no trabalho? No trabalho, é. Chegar atrasado não é bem visto na França, né? Na França? Não, mas até no Brasil não é estar bem visto. A gente não ensaiou, meu. Não é que é bem visto. É que ele nunca trabalhou. Ele nunca trabalhou. Meu amigo meu, que estava no consulado suíço, ele falava que metade era local brasileiro, metade era suíço. Ele falava, começava o trabalho às oito, e ele me falava, de dez para as oito, até oito, chegava todos os suíços. E de oito a oito e meia, chegava todos os brasileiros, todo dia. Eu morei na Alemanha, eu convidei pessoas para a casa às nove. Geralmente, entre nove e nove e meia, todo mundo chega, né? Nove e meia é o último que está sempre atrasado. Eu convidei às nove umas seis pessoas. Quando eu abri a porta, um tocou às nove. Eu abri a porta às nove, tinha os seis esperando na fila, assim. Então, isso para dizer o quê? Que também no Brasil, é o ponto que a gente queria chegar, pelo menos que eu queria chegar. Porque você me passou a impressão de não estar chegando a ponto nenhuma aí. O ponto é que no Brasil, em contexto pessoal, não é mal visto chegar atrasado. Inclusive, eu acho que faz parte da cultura. Mas na França, nem tanto. Olha, Geraldine, aqui também é visto com simpatia chegar no horário. Então, mas não sei, porque às vezes eu cheguei no horário e deve depender da região. Porque no Paraná, em Maringá, eu chegava no horário. Não é que era visto com simpatia. É que, na verdade, ninguém chegava no horário. Às vezes, nem a pessoa, nem o próprio hóspede. Lávio, brasileiro demora para chegar, mas demora mais ainda para ir embora. Também até esse ponto, né? O francês, ele vai embora... Mais cedo? Rapidinho. Mas sabe que uma vez eu mandei o povo ir embora? Mas fazia uma semana que eu estava no Brasil. Já te contei isso? Fazia uma semana que eu estava no Brasil. Completamente eu desconhecia os costumes brasileiros. E eu tinha marcado dois encontros, um depois do outro. Uma era na minha casa às três. E o outro era na casa de uma outra pessoa às sete. Então, dava quatro horas. Só que o pessoal não chegou às três. Chegou às cinco e meia. E aí, eu falei para eles. Então, eu peço desculpas, gente. Eu vou ter que ir embora. Mas vocês podem ficar na minha casa, está de boa e tal. Só acredito que eles ficaram tão ofendidos que nenhum deles manteve contato comigo. Tipo... Bem-vindo. Bem-vindo. Outro ponto, Alexi, que a gente queria falar também, que pelo menos você queria falar, deve ser um ponto que te marcou bastante, é sobre os beijos no rosto, né? É, porque quando no Brasil você dá um beijo, vai, depende de onde, Rio, dois beijos, São Paulo, um beijo. Mas só mulher e o homem, ou mulher entre elas. Só que na França, a curiosidade é que homens entre eles também se dão beijos no rosto. Eu me desacostumei do beijo com o homem, sabe? Quando eu vou para a França, quase que faz tanto tempo que não faz mais, que eu fico, tipo, ah, é verdade, um beijo? Nossa, que estranho. Depois o cara reclama das zoeiras. Enfim, a hipocrisia. E outra coisa, Alexi, também é a respeito de... Nossa, isso é uma coisa que me marca muito, que eu acho muito curiosa e engraçada. No Brasil, é mal visto assoar o nariz. Porém, você pode fungar. Na França, é exatamente o contrário. Exato. E como que é assoar o nariz em francês? Sou moché. Vai aparecer aqui. Sou moché. E roniflé é fungar. Mas roniflé irrita as pessoas na França, não é? Sim, muito. Tipo, principalmente em um lugar público, pessoas odeiam isso. Tipo, eu fiz isso recentemente num restaurante de mamuche, de assoar o meu nariz. Num show de stand-up, não? Também, eu estava contigo. Até o comediante parou, você lembra? Até o comediante parou a apresentação dele para olhar para mim. Eu me senti tão mal. E o mais estranho, na verdade, de tudo, que ganha de todos os pontos, é o papel higiênico no lixo. Isso para qualquer francês é estranho. Ganhou o troféu, assim. Ganhou o troféu. Todo banheiro, na França, na Europa, até, as canalizações são bem maiores. Então, não entope. Entope o... Nunca. Você pode jogar papel. Um monte de papel até não vai entupir. Então, a gente não precisa jogar o papel para não entupir, porque não entope, né? Inclusive, só te cortando, Alexi, a gente fala Papier Toilette. Papier Toilette. Ou papel. Ou tem um outro também, que eu não sei, inclusive, o que é. Seria PQ, mas eu não sei porquê. A gente fala PQ. É PAPTQ, é isso? É PQ. Ah, Q sendo bunda. Eu não sabia. É papel bunda. Ah, é papel bunda. Aconteceu que na França, tinham amigos brasileiros, a gente foi para a casa da minha irmã, e alguém que estava lá jogou papel com cocô na lixeira. Mas geralmente na lixeira, isso é o bem das mulheres que ficam lá. E minha irmã viu falar, Alexi, alguém jogou papel com cocô. Pergunta da Geraldine. E o uso de duchas higiênicas na França? Alexi. O que é o duchas higiênicas? Você nem sabe. É um dispositivo, eu tenho no meu apartamento um dispositivo, uma pistola, que sai água, que está... Ah, o bidet, o bidet? Não, não, não é o bidet. Ah, não, é um negócio que tem no banheiro que... É, tá. Era o que tinha o bidet, eu usava como bidet antigamente. Agora a gente usa um negócio de bidet do lado, né? Tem angústia, tem isso. Na França... O bidet é francês, né? O bidet é francês, mas ninguém tem bidet na França hoje em dia. Hoje em dia é raro e não tem esse negócio de ducha higiênica, não. É. Uma pena. Uma pena. Você vai gostar, quando você vier me visitar, Alexi, você vai poder aproveitar da ducha ou monte, assim. E tem um outro ponto, a gente não come na mesa antes que todo mundo esteja servido também. A gente... Quando formos comer, a gente come juntos, no mesmo lugar em geral, não tem... Então, no mesmo horário, né? Juntos. E também a gente espera que todo mundo esteja servido antes de começar. É. A maior diferença é essa mesmo. A gente não pode começar a comer antes do último servido ser servido. Às vezes é chato quando tem muita gente, porque as pessoas fazem, mesmo quando tem 15 pessoas na mesa. As pessoas estão aqui, é falta de educação mesmo, né? De comer antes de todo mundo ser servido. Mas isso eu expliquei para a minha família, quando foi para o Brasil, falei, gente, vocês podem comer quando está servido, ou tudo bem, se as pessoas comem, é normal, pode servir, comer, não tem problema. E que outro que você falou era o quê? Que a gente come todo mundo junto e a gente serve... É isso. Eu tinha terminado a frase, mas eu nem sei como. Na opinião de vocês, quem se perfuma mais no dia a dia, francês ou brasileiro? A francês, né? O brasileiro não usa tanto perfume, o brasileiro usa muito mais desodorante que nós, porém perfume, nós usamos mais. Agora, quem se perfuma no Brasil, se perfuma muito mais. Eu vi, eu... Bom, acontece que eu fui modelo, ok? E aí, uma vez eu vi meu agente, a gente ia sair e ele colocou perfume. Eu colocando perfume assim, pronto. Ele era, literalmente, sem exagerar, era assim. Eu acho que ele apertou 15 vezes o negócio. Ah, é verdade que muitos franceses usam todo dia, mas é tipo... Acabou. Marisa, amor, adoro vocês juntos assim. Vamos fazer um coração pra Marisa, Alex? Tinha que ter. Se alguém quer fazer uma intervenção, Paul, pode vir falar com a gente e fazer a pergunta ao vivo também. Ah, sim. E aí, Marcia, tudo bem? Tudo bem, tô de pijama já. Pode contar, agora que tá fresquinho, essas diferenças culturais que você percebeu que você não conhecia? Essa do começar a comer depois de todo mundo, eu já dei um bote por aqui, mas foi assim, ninguém viu. Mas eu dei uma garfada e aí eu vi que tava todo mundo esperando e eu... O que eu sentia, assim, por exemplo, todo mundo reclama muito dos turistas na França e tal, mas quando a gente tenta falar francês, mesmo que saia muito... no começo eu ficava muito nervosa, assim, dava aquela travada. Mas quando eles percebem que você tá tentando falar o francês, eles tratam super bem. E eles amam o sotaque do brasileiro falando francês, então quando tem um sotaquezinho, eles perguntam é da onde. E quando fala que é do Brasil, eles adoram. Então, mesmo que fale muito pouco, vale a pena tentar falar. Merci beaucoup, Marcia. Bisou! Bisou! Foi um prazer imenso. Muito obrigado a todos que seguiram aqui. vocês podem seguir o Francisco Nativos no Instagram e no YouTube. Mas a gente vai cada vez mais também fazer lives com esse formato, né, Alexi? Merci a todos! Merci a todos! Au revoir, Paul! Au revoir, tout le monde! Tchau, tchau, gente! Uh!